Música Essa região são as duas praças, ali, Chiris Lobo e lá, e cá, a Pedro Américo lá e cá. Aqui o atual quartel da Polícia Militar, esse central, que João Pessoa aumentou, aumentou mais dois andares, na verdade. Aqui tem a Rua da Carioca, veja bem, que hoje é a Periguinho de Cavalho, aquela ladeira que eles têm ali ao lado, aquela ladeira, chama-se Rua da Carioca. Hoje é a Periguinho de Cavalho, já foi das Pedras do Monteiro. Mas vamos dizer a história, que é mais importante, porque um país se mede pela sua história. A Rua da Carioca, um grande milionário, foi ao Rio de Janeiro, eu quero conhecer a Rua Paraíba. Levaram ele de manhã cedo, de paletó, de gravata, diagonal, branco e tal. Então, ele foi à Rua Paraíba, chegando lá, era o Baixo Meritrício, era o Mangue, chama-se o Mangue, o Baixo Meritrício. Então, ele ficou decepcionado com a Rua Paraíba, Rua Paraíba era o Baixo Meritrício, ele ficou com tanta raiva, não sabe, voltou no dia seguinte, naquela época, o avião era hidroavião, que amerrizava no Porto do Capim. Os aviões amerrizavam no Rio Sonhalá. Então, ele chegou aqui, essa ladeira da Periguinho de Cavalho, aquela descida, chamava-se Rua da Carioca. E ele, com raiva, comprou todas essas, aqui eram casinhas, comprou todas essas casas, adquiriu essas casas, tirou o pessoal, mandou alugar a Baixo Preço, as prostitutas, para transformar esse trecho em cabareis, em represalha, a Rua Paraíba, e aqui a Rua da Carioca era a Rua do Meritrício. Francisco Vergara era um pé-repista.